Antes da gente ir aí pras cavalarias, pra tudo, a gente tem um duelo especial no banco de reservas. A gente tem a Bel Ferreira, que é o principal treinador do futebol brasileiro nos últimos quatro anos. Três. Quatro. É, três. Ele foi desde 2020. Três anos. É. Desde 2020. Ganhou duas Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, Supercopa, Recopa Sul-Americana, ganhou tudo. E do outro lado, tem o treinador que era o grande treinador do futebol brasileiro, antes de assumir a seleção. Na seleção, o Tite se queima um pouco. Sim. Perdeu duas Copas do Mundo em duas quartas de final contra seleções sem tanto peso. Ah, são boas seleções. Tá bom, mas nunca foram campeãs do mundo. Não estão entre as grandes seleções do mundo. Perdeu pra Bélgica, perdeu pra Croácia. Com campanhas também que eu achei ruins. Jogos ruins. Foram raros os jogos bons. Só que, a gente sempre fala aqui, uma coisa é treinar clube, outra coisa é treinar seleção. O que esperar desse duelo de hoje entre Tite e Abel Ferreira e quem você acha melhor treinador? Ó, o que envolve... Se for, o Tite ficou seis anos de seleção, né, tipo, lá na seleção. Então, ele tava fora de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Ele tava olhando pra convocar jogadores. Tava fora do dia a dia. É, agora não. Agora ele votou. E não tem o quê? Não tem nem três semanas que o Tite votou, né? Então, não dá pra fazer essa comparação. Se for perguntar assim... Quem é melhor treinador do que você espera desse duelo? Se for perguntar assim, o Abel é melhor que o Tite em seleção, a gente não sabe porque nunca dirigiu uma seleção. O professor até aposta que ele deve ir pra seleção de Portugal logo, logo, né? Acha. Assim, agora é um jogo que envolve muita coisa, né? Com o mole do Botafogo, já falei, com o mole do Botafogo, tá dando dentro da competição. O Tite, pra mim, quando ele fala assim, eu quero paciência da torcida. Ele sabe que tem seis jogos dentro do Maracanã. Se a torcida não vai at, se for paciência, ele vai tentar buscar essas seis vitórias. Essas seis vitórias. O Abel, por outro lado, sempre perguntou assim, não, o Botafogo. Ele falava, o Botafogo já é campeão. Como todo mundo apontava, porque tinha 15 pontos de fonte em relação ao time dele. Jamais esperaram. Chegar assim numa coletiva e falar, não, eu vou tirar os 15 pontos. Jogava. Agora ele joga assim, pode dizer, não, o Botafogo ainda é o campeão. Mentira, mas pro grupo ele falou, ó. Então, amanhã um tropeço dele, nós fizemos o nosso dever de casa, né? Tá lá, então vai ser, envolve muita coisa esse jogo de hoje. Até pro Botafogo, que vai jogar já sabendo também, né, o que vai acontecer no jogo de hoje. A gente faz isso, se preparar, os caras dando uma hora lá. Mas quem que você acha melhor treinador? Quem que você acha melhor treinador? Você, dirigente, quem que você preferiria no seu clube e por quê? Hoje pra clube, o Abel tá na frente. O Tite tava há seis anos, tá votando, pô. Sim, mas hoje você acha melhor treinador de Copa do Brasil, do que o Tite. O Tite já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Libertadores, já foi campeão de Copa do Brasil, Mundial. Sabe o que é isso, mas ficou seis anos. Aquilo mesmo, eles mesmos falam que ferruja, né? Que não tem, não tá todo dia. Você viu o Diniz, como eu vou com a seleção ontem de ontem. Vai chegar, o pessoal vai se apresentar, treinar dois dias, faz dois jogos e vaza. Mas o Abel tá todo dia com os caras. O Tite ainda tem três semanas que tá no Flamengo. Por mais que ele conheça os jogadores, mas não é a convivência de três anos no dia a dia. E o Palmeiras é quase os mesmos atletas há três anos. E o que você espera pro jogo de hoje? De cada um? Do Abel, o que você acha que vai ser o Palmeiras? Isso aí é pedido do Bruno Landi, sempre. O que você tem a análise do jogo? Abel, como você acha que o Palmeiras vai jogar no Maracanã, precisando... Ele mudou a forma de jogar. Você vai dar daqui a pouco a cavalaria. E o Tite, como você acha que ele vai... Eu acho... Ah, o Tite vai babar pra buscar esses três pontos. O Flamengo todo, os próprios jogadores. Esse modo banana hoje, se tiver... Cara, que vai ser... Esse modo tem que ser modo avião, sei lá. Modo avião não. Modo avião, quando a gente bota, não pega nada, né? Não, e modo avião é da Leila também, né, amigo? Modo avião, avião é do Palmeiras. Não, não, ele tá no conserto, de novo. É, é. Só que é o seguinte... É verdade. Tem essa rivalidade, os últimos anos, as duas equipes que vêm conquistando o título. Uma... O Palmeiras atual campeão ainda brasileiro, ele é o último campeão. Mas só que, se pede hoje, bota fogo no campeonato. Bota fogo... Bota fogo. É. Eu acho que o Flamengo... Eu acho que o Flamengo ganha o jogo. Não, tudo bem. Mas você acha que o Palmeiras vai atacar porque o Palmeiras precisa ganhar? Lógico. Não, vai, vai atacar. Como é que você vai pegar o Hendrik? Deve ser Hendrik e Beno Lopes no ataque. Depois você vai dar a cavalaria, deve ser isso aí. Deixa eu ver aqui pra você a provável cavalaria. Beno Lopes e Henrik. É, então. Vai botar a correria lá na frente. Só que o Flamengo, como é muito técnico, o Flamengo não gosta de time que bota correria em cima dele. Mas vai precisar correr hoje diante da sua torcida, né? Você acha que o torcedor do Flamengo não tá olhando a tabela? É lógico que tá. Pô, então vai tá o... Não, não só isso. Olhar pra temporada... A temporada foi ruim, isso termina como campeão brasileiro. Por mais que pelo plantel que tem tudo, ainda dá pra salvar a temporada. Ô Maurício, até uma pergunta antes de jogar pro Vander nesse negócio dos técnicos. O torcedor do Flamengo, você acha que ele prefere o Botafogo campeão brasileiro ou o Palmeiras campeão brasileiro? É, depende do torcedor. O cara que mora no Rio de Janeiro, eu acho que ele prefere o Palmeiras campeão brasileiro do que o Botafogo. Ele convive com os botafoguenses. Agora, o cara que mora em outro estado e, de repente, ele lida mais com palmeirenses ou a relação de rivalidade dele é com rede social, ele pode, talvez, preferir o Botafogo. Ele não conhece tantos botafoguenses. Agora, se você perguntar a um rubro que mora no Rio, ele não quer ver o Botafogo campeão. É uma exceção de saco pra ele. O Fluminense campeão da Libertadores e o Botafogo campeão brasileiro. Isso vale pra São Paulo. É óbvio, é a mesma coisa. Se você pegar o cara que torce pelo Corinthians, ele pode não gostar nada do Flamengo, óbvio. Mas, se você pensar, o palmeirense, ele conhece um monte ali, mais do que o rubro negro. Mas é porque o Palmeiras é um grande rival hoje e tem mais títulos brasileiros que o Botafogo. O Botafogo, se ganhar mais um, pra mim, seriam dois, vão ser três. É isso que o torcedor fica contando isso? O torcedor tá contando, é o cara que vai encher o saco dele no trabalho, na escola, na rua, vizinho, né? Na pelada, no bar, né? O Botafogo se falando ali e tal. Já tá o tricolor, agora o Botafogo. Até porque o rubro negro, que mora no Rio de Janeiro, ele passou um período aí que o Flamengo tava nadando de braçada, né? Nos clássicos, nem sempre teve dificuldade pra ganhar. Mas os outros não tinham nenhuma condição de competir com o Flamengo. E hoje eles tão competindo, né? Exceção o Vasco que briga pra não cair. Aí é outra história, tá brigando lá embaixo. Totalmente diferente. Mas um é campeão da Libertadores, o outro, bem ou mal, ainda é o líder do Campeonato Brasileiro. Se for campeão, evidentemente. E se for campeão, vai ser emocionante, né? Porque o Botafogo agora tem que renascer pra ser campeão. Ele tá, aparentemente, eu não diria morto, mas ele tá caindo, ele tá despincando, ele tá nas cordas. Então ele tem que reagir. E aí seria uma conquista empolgante também. Acho que aí depende de onde você é, com quem você se relaciona. A torcida do Flamengo é muito grande, já tá espalhada no Brasil inteiro. Então cada um tem uma reação, cada um tem um comportamento. Agora, a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ô Vander, ainda sobre esse confronto dos treinadores, né? Porque a gente tem hoje um confronto que chama atenção. É de um lado o Tite, do outro lado o Abel Ferreira. É um baita confronto. O técnico que tava na Seleção Brasileira, que foi o último campeão mundial por um time brasileiro, que foi o Corinthians em 2012, contra o Abel Ferreira, que é o grande treinador do momento. É um duelo à parte que a gente vai ter nesse jogo de hoje. Sem dúvida, inclusive, nome cotado pra assumir a Seleção num determinado momento, né? Se recuasse um pouquinho no tempo e se fizesse aquela enquete e tal, dava estourado o Abel Ferreira assumindo a Seleção Brasileira. Isso tudo foi muito dito. Eu acho que são dois grandões, né? Concordo, o Tite esteve fora de time há seis anos, então. Mas ele, quando chegou, era o grande técnico do Brasil. É um técnico muito competente. Acho que, claro, não tem mais aquele jogo, pelo menos até agora, porque tá voltando. Aquele jogo de cintura dirigindo um time no dia a dia. Mas ele não desaprendeu. É um técnico muito importante. E o outro tá treinado, tá fiado, tá azeitado. Então, eu acho que vai ser uma competição à parte. Para o Abel, o time dele bater o Flamengo dentro do Maracanã com o Tite, com o Tite como técnico, deve ter um sabor muito especial. E o oposto é da mesma maneira. O Tite está enfrentando o técnico que deveria substituí-lo pra muita gente quando ele deixou a Seleção Brasileira. Então, essa é mais uma batalha que a gente vai observar com muita atenção. E que deixa esse jogo chamando pra ele todos os holofotes, Asmar. Eu acho isso. Vamos pro grande momento. Se bem que vamos voltar pra rádio ainda, pra gente ir pro mano a mano, né? Falta um minuto e vinte pra gente voltar pra rádio Jovem Pan. Agora, se o retrospecto pós-final de Libertadores não é bom pro Palmeiras, Mas, no Maracanã, a situação se inverte. A última derrota no estádio já faz oito anos. Oito anos, já que foi sofrida em dezembro de 2015. Foram duas vitórias, sendo em 2019 e 2020, e dois empates, tá? Esse é o retrospecto do Palmeiras contra o Flamengo, né, Kaique? O Flamengo, ele vive um período incômodo. A última derrota foi quanto? Aqui, ó. A última derrota no Maracanã foi em 2015. Do Palmeiras pro Flamengo? É. Foi não. Não foi não, Kaique. Tá errado. Vamos pesquisar direito. Mauro César teve. 1x0 o gol do Pedro, jogada do Bruno Henrique. Foi em 2020, 21, não me lembro agora. Teve 1x0 o gol do Pedro. Então, ó, vê aí que teve 1x0 o que o Mauro César tá falando. Gol do Pedro. Não, aqui tá. A última derrota, Palmeiras não vencendo no... Ah, não. Isso aí, ó. A última derrota no estádio do Palmeiras. Entendeu? É o número do Palmeiras. É o Palmeiras. Peraí, a última derrota do Palmeiras contra quem onde? Que confusão. De volta, hein? Tão incrível aí. De volta, a Rádio Jovem Pan, agora na rádio. E no YouTube. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. O Flamengo, ele vive um período incômodo sem vencer o Palmeiras. A última vitória do Flamengo sobre o Palmeiras foi há dois anos pelo Brasileirão. De lá pra cá, já foram cinco confrontos, com duas derrotas e três empates. As duas derrotas, uma pela decisão da Supercopa do Brasil e a outra pela final da Libertadores. Até a final da Libertadores, era o Palmeiras que tinha dificuldades de jogar contra o Flamengo. Chegou a ficar nove jogos sem vencer o rival, com quatro anos de jejum. E agora, ó, aí que tá. Palmeiras não vencendo o Flamengo no Maracanã, Mauro César. Se o retrospecto pós-final de Libertadores não é bom, no Maracanã a situação se inverte, Kaique. Que é isso. A última derrota... Ah, mas aí é o Palmeiras. Aqui dá destaque o Palmeiras. Mas tá bom. A última derrota do Flamengo no estádio já faz aí oito anos. Já que foi sofrida em 6 de dezembro de 2015. Agora, Mauro, isso interfere? O fato do momento não ser bom pro Flamengo contra o Palmeiras ou nada? Teve um jogo só recente que teve vitória, que foi o 4x3. Até a final da Libertadores foi na prorrogação, foi empate. Isso é um número distorcido aí, totalmente. É um equilíbrio temendo entre os dois. Eles vivem empatando. Tô até olhando aqui, ó. Último jogo. Empate. Aqui em São Paulo. Anterior, 4x3 em Brasília. Teve até um gol impedido, né, nesse jogo. Mas não falam isso. Foi o Varmengo nesse dia que deu aquele gol impedido. Teve uma comentarista de arbitragem que disse que esse gol foi legal. Mas aí, isso até legitima ainda mais o gol irregular, né? Vou ficar mais claro que foi irregular. Aí teve 1x1 no ano passado também em São Paulo. 0x0 no Maracanã. Aí tem a final da Libertadores. Aí antes você tem, inclusive, várias vitórias do Flamengo. Uma, duas, três, quatro, cinco em seis jogos. Então, assim, acho que existe muito equilíbrio, na verdade. Eles empatam muito. Tem empatado muito. Até a final da Libertadores foi empate. A vitória vem em tempo extra, na prorrogação. Ou seja, eles têm empatado demais. E o outro jogo foi 4x3, um jogo de início de temporada pela Caballarino, gol lá. Onde o Santos resolveu tirar o braço da bola. Aquele gol histórico. E que tinha o Mike que estava impedido, participando do lance ali, que não foi marcado, né? Teve isso também, mas isso não se fala. Se fala muito pouco sobre isso. Foi o Varmengo, repito. O Varmengo que determinou a legalidade daquele gol. Mas eu acho que tem muito equilíbrio. Eu acho que esses números aí não têm muito... Na verdade, se você for olhar, o Palmeiras não ganhou do Flamengo no Rio há muito tempo. O jogo vai acontecer lá. O Flamengo tem vencido aqui dentro já. Já mandou vencendo. Venceu até com o Renato. Venceu o Renato. Venceu com o Domenech. Empatou com o... Sub-12. Desde 2015, que o Palmeiras não ganha no Flamengo no Rio. Empatou com aquela molecada toda aqui. Aqui em São Paulo também. Venceu a última vez em 2017. Aqui em São Paulo. Se não me falo a memória. Foi até gols do Davidson. Isso mesmo, 2017. Tô quase certeza que sim. Deixa eu olhar aqui. Agora, ô Mauro, essa situação, né? Isso mesmo. Próxima, 2017. 2 a 0, gols do Davidson. Depois teve empate, empate. Flamengo, Flamengo, empate. Flamengo, empate. Flamengo, Flamengo. Palmeiras na Libertadores, na prorrogação. Empate, empate. Palmeiras, o Supercopa. E depois o Flamengo. Eles dois... É muito equilibrado. É muito equilibrado. Não existe uma estatística recente que aponte em uma direção. Agora, o Palmeiras é que não ganha do Flamengo no Rio há um bom tempo. Desde 2015. Então, aí já são oito anos sem vencer o Flamengo lá dentro. O Flamengo venceu aqui duas vezes. Que foram essas vitórias com o Renato. E teve também 2019 com o Jorge Jesus. O jogo que um cara jogou, inclusive, uma cadeira em cima dos jogadores do Flamengo. E o estágio não foi interditado. Interessante também. Muito interessante também esse episódio. Muito pouco comentário aqui em São Paulo. Agora, Mauro, você falou... Foi até preso o sujeito. O sujeito que atirou. A Drade, a polícia, identificou o alimento. Depois ele foi preso. Você falou que tiveram muitos empates. Hoje o empate é ruim para os dois. É péssimo para os dois. Hoje os dois têm que jogar pela vitória. Têm que jogar pela vitória. Eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo mesmo jogando no Rio de Janeiro. Você acha? Pelo momento do Palmeiras, momento do Flamengo. O Flamengo tem um técnico novo. Tem desfalques. O Palmeiras está jogando inteiro. Vem muito motivado. Duas vitórias muito marcantes. O 5x0 no São Paulo é virado em cima do Botafogo. Então, acho que o Palmeiras, ele tem... Acho que ele entra em campo com um certo favoritismo. E tem um jogador que está desequilibrando, que é o garoto, o Hendrik. Num ótimo momento. O Flamengo não tem ninguém jogando... Quem está se destacando no Flamengo? Não tem ninguém. O que se destaca não é decisivo, o que é o pulgar. É o que se destaca no Flamengo. O Luiz Araújo fez bons jogos, mas ninguém fez um jogo ou outro, assim, um destaque tamanho, assim. Sabe? Ele foi o grande responsável pela virada em cima do Botafogo. Fez o gol da vitória sobre o Atlético Paranaense no sábado. Então, tem um jogador que está resolvendo, que está se destacando. Que vai ser o grande desafio, inclusive, do Tite. Conseguir parar o garoto, marcar o garoto, não dar espaço para ele. Vai ser uma parada. Sendo que a defesa do Flamengo é um ponto fraco do Flamengo. Especialmente com esse meio campo que ele está querendo escalar, pelo que tudo indica, com Gerson, Arrascaeta e Pugler. Eu acho aí uma temeridade. Você colocaria quem? Você colocaria o Rodrigo Caio, de segundo volante? De saída, não. Sei lá, talvez o Vitor Hugo. Eu acho que ele teria que treinar alguém mais forte fisicamente para dar mais poder de marcação no meio campo. Ou então ele vai conversar o Gerson a ter uma outra conduta, né? Porque o Gerson não é um jogador mais combativo porque ele não quer. Porque ele tem toda a condição. O cara é alto, forte, entendeu? Usa bem o corpo para proteger a bola. Agora tem que participar do jogo o tempo todo. Tem que ter atenção, tem que ter concentração. E ele não tem. Ele não tem. Ele não foi convocado pelo Diniz, possivelmente, porque ele fala, inclusive, no gol da Venezuela, naquele empate da seleção brasileira. Claro, o gol é muito bonito. Tem um desenvolvimento na jogada, mas ela nasce numa disputa de bola no meio campo em que ele perde no corpo a corpo para um jogador menor que ele. E aí a jogada segue e sai o gol da Venezuela. Eu imagino que o técnico deve ter colocado no caderninho dela um tracinho de menos, um ponto negativo para a participação dele. Cara, o cara entrou no jogo da seleção com a Venezuela. Pô, tudo bem que estava difícil ali. A Venezuela fechar o Brasil, faz um a zero. Pô, tem que dividir todas as bolas, cara. Você tem que brigar e perder aquela disputa de bola. Sai o gol. Ficam ali também as digitais dele naquela falha. Não só dele. Teve mais problemas ali do sistema defensivo, do técnico também. Mas ele não foi convocado. Será coincidência? Eu acho que deve ter um peso. E acho que se o técnico não o convocou por isso, faz sentido. Some isso às atuações dele no próprio clube. Aliás, eu nem entendi porque ele convocou o Gerson da outra vez. Acho que foi muito mais pelo que ele pode apresentar do que pelo que ele tem apresentado. Isso aí se parece um pouco com a questão do Gabriel. Quando todo mundo fala, você acabou de falar, Gabriel gosta de jogo grande. Eu não sei se ele gosta ou se ele gostava. Talvez o tempo certo do verbo seja esse. No passado, ele gostava. Porque tem tempo que ele não decide de jogo grande. E ele jogou a final da Copa do Brasil. Muita gente que defendeu aquela escalação. O estapafúrdio do Sampaoli com ele e o Pedro, que deu tudo errado e manteve os caras até o fim, alegava isso antes do jogo. Não, mas o Gabriel, na decisão... Isso é muito... É uma crendice isso, sabe? O fato do cara... O cara vai decidir mais jogos se ele estiver bem. Ano passado ele decidiu o Libertadores. O artilheiro foi o Pedro, mas ele estava bem. Ele jogou bem ao lado do Pedro. Até as pessoas falam, Não, ele viabilizou a convocação do Pedro para a Copa do Mundo. Porque ele jogou muito bem junto com o Pedro. E o Pedro foi fazendo os gols. Na final foi ele que foi lá e conferiu. Mas ele estava bem. Ele vinha fazendo bons jogos. Esse ano, não. Esse ano é um desastre. Absoluto, né? E o Arrascaeta só consegue jogar 61 minutos em média, que também é um mistério. Tem que contratar um Sherlock Holmes para descobrir o que acontece com um jogador de 29 anos que não consegue jogar uma partida inteira. Raramente... Eu acho que ele nunca foi forte fisicamente. Até por isso que ele nunca foi para a Europa, eu acho, né? Por que ele não é forte fisicamente? Alguém tem que me explicar porquê. Para você, para mim, para a torcida do Flamengo, para todo mundo que acompanha o futebol. Na Copa ele estava inteiro. Eu estava no estádio e eu vi. Nossa, como jogou, como correu. Meteu dois gols. Um monstro. Nossa, ali não teve pubalgia, não teve nada. Ali ele estava jogando uma barbaridade. Estava com a fome da análise. O Bielsa já colocou ele no banco, né? Na seleção do Uruguai. Não está jogando como titular, não. Pelo menos foi assim na última... Contra o Brasil. Inclusive, ele nem entrou em campo, né? Sim. Contra o Brasil. E o Brasil perdeu, né? O Uruguai venceu a partida sem ele. Ou seja, ele não foi um desfalque, assim, em sentido. Pelo contrário. Foi uma opção do técnico e deu certo. Isso é um mistério. Isso eu não consigo entender. Aliás, acho que é um desafio para o Fábio Massardiana, para o Tite, para a sua equipe. Não agora. Agora, no meio desse furdunço todo, não dá, né? Mas quando terminar o ano, pegar lá o departamento médico e falar assim, olha, eu quero entender o que acontece com esse rapaz. Puxa ali a capivara com todos os números, estatísticas do cara, participações, minutagem, contas lesões. O que acontece com esse cara? Eu quero saber. Preciso saber. E aí, a partir daí... Até porque é caro, né, Mauro? Pô, muito caro. A partir daí, conversar com o jogador e falar, vem cá, não precisa... Bom, então planeja, a sua temporada vai ser assim, a sua preparação vai ser essa, a sua rotina vai ser essa, você precisa vir aqui fazer uma fisioterapia, um tratamento específico, vai fazer. Eu sempre gosto de citar o Renato Augusto. O Renato Augusto, ele não consegue jogar regularmente, mas tem um... Esse é o copo meio vazio. Tem um copo meio cheio, que é o seguinte, ele só joga profissionalmente até hoje, porque ele se dedica muito. Todo mundo que conhece ele de perto fala isso. Eu não convivo, obviamente, no CT do Corinthians, mas desde 2015 eu escuto isso. E nunca vi alguém falar o contrário. Quer dizer, ele só consegue, nesse momento, em 2023, ainda entrar em campo, mesmo que não seja em todos os jogos, e praticar o futebol e ser competitivo e até decisivo em algumas partidas, porque ele se dedica barbaramente. Talvez o Arrascaeta precise se dedicar mais um pouco. Não estou dizendo que ele não se dedique. Talvez tenha que se dedicar mais um pouco. Mas aí eles têm que descobrir isso. Como o Flamengo é uma grande bagunça no departamento de futebol e muda de comissão técnica toda hora, acho que ninguém consegue fazer um trabalho específico para mudar. A conta é o seguinte, Tiago Vanderlei, Vampeta e amigos. Fernando Diniz, campeão da Libertadores e técnicos da seleção. Subiu o Fluminense há um ano e meio, pouco mais. Desde então, o Flamengo teve preparadores físicos. O do Paulo Souza, o do Dorival Júnior, o do Sampaoli, demitido porque agrediu o jogador, o Pedro. Outro do Sampaoli, né? Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli 1, Sampaoli 2 e o Tite. Agora com o Fábio Massalha de Janeiro. É o sexto. Seis preparadores físicos o Flamengo teve no período de um ano e meio, pouco menos até. Cara, não tem como. Cada um, imagina, né? Trabalha de um jeito. É o seu esquema. Imagina, o Vanderlei chega no clube e o Vampeta é um atleta. Trabalha de um jeito. Então o Vanderlei foi para outro lugar. Aí chega o Tiago para ser preparador físico. Vai trabalhar de outra forma. Ainda mais jogadores que têm algum tipo de problema. Como esse, o jogador não consegue terminar os jogos. Aí quando o cara tenta fazer um trabalho específico de fortalecimento, de resistência, sei lá mais o quê, ele vai embora. Ele vai embora, aí vem outro. Aí esse outro começa a destacar zero. Aí realmente que não vai, cara. Realmente que não vai. Isso tem consequências terríveis. Todos que chegam, acham que o outro não vai falar publicamente, né? Fala que... O São Paulo, ele falou. O São Paulo, ele deu umas alfinetadas na comissão técnica do Zé Tereira e o preparador físico de então até rebateu. Né? Até rebateu. O Mário Martins, é isso? Que era do tempo do... 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 do Jesus. Eu esqueci o nome dele. Aí o Flamengo, eu esqueci o nome dele. Mas enfim, ele era o preparador português do... do... Sempre da alfinetada. Do Jorge Jesus. Aí o Flamengo o recontratou. Ele nem foi trazido pelo Vitor Pereira. O Flamengo que trouxe ele de volta. Mas quando o Vitor Pereira foi demitido, ele foi junto. Aí o São Paulo chegou lá com o Pablo Fernandes, esse que agrediu o Pedro posteriormente, e aí fez críticas. Ah, peguei o time muito mal. Mário Monteiro. Mário Monteiro. Mário Monteiro. Aí pegou o cara mal, né? Não. Disse ele que pegou o time muito mal. Aí o Mário Monteiro chegou a dar entrevista lá em Portugal, falou, rebateu essas críticas. Não foi nem o preparador físico. Foi o Sampaoli que falou. Mas enfim. Aí um ainda cutuca o outro. É sempre assim. Quando não cutuca, ele fala Ah, estamos fazendo um trabalho de recuperação. Fica implícito que não era bom. Mas muitas vezes não é bom também porque o cara não teve tempo de fazer o trabalho. Porque toda hora é abortado. O jogador também não defende, né? Porque pra ele é cômodo, né? Sim. É, realmente acho que estava errado. É lógico, é. Agora que eu vou estar em forma. Pro jogador é cômodo, né? Agora você pega o outro lado da moeda. É do Palmeiras. O adversário do Flamengo é o Palmeiras. O Palmeiras tem mesmo comissão técnica há três anos. Então não é só o técnico. As pessoas que trabalham ao redor de Abel Ferreira, cada uma na sua função, elas conhecem profundamente os atletas. Se o Rony sente uma lesão, uma dorzinha, um incômodo, e fala com o médico, fala com o preparador físico, Ah, tem isso aqui e tal. O cara vai lembrar, teve isso. Digamos que tenha tido. Eu estou dando só um exemplo aleatório, tá, gente? Ah, em 2022 você teve isso também. A gente fez esse trabalho aqui e tal. Tem um histórico. O Flamengo não tem nada. Porque muda toda hora. Você pode ter um registro ali, um documento ali, pode ter um programa de computador com cada problema. Tudo bem. Mas é diferente do cara, não tem continuidade. É como se fosse uma turma numa escola que o professor muda a cada dois meses. Cada um vai ensinar de um jeito, cara. Isso não funciona. É inacreditável como isso acontece de forma recorrente, patrocinado pela Flamemimi, e a irresponsabilidade de quem toma as decisões, eles mudam achando que vai dar tudo certo. E não dá. Não dá tudo certo. E hoje isso pode pesar na partida. A parte física, acho que deve pesar. Acho até que por isso o Palmeiras tem também um leve favoritismo. É um time muito mais inteiro que o Flamengo. O Flamengo hoje vai ter que, como diria o Apolinho, capinar sentado, parir um porco espinho, fazer um monte de coisas diferentes para poder fazer um jogo competitivo com o Palmeiras. Vai ser difícil para o Flamengo.